Olá pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui pra mais um vídeo de pergunta do dia do YouTube também, que veio da Flávia. Flávia mandou Olá Raquel, parabéns pelo seu trabalho, tô aprendendo muito com seus vídeos. Obrigada Flávia Flávia disse, eu tenho uma chihuahua de 6 meses, ela chegou faz 3 semanas e é bem isso que você disse, eu e meu marido ficamos o dia todo em cima dela, dando atenção e agora que estamos tomando a consciência, iniciando os treinamentos de deixar ela se fazer em casa. Não, você falou, eu e meu marido ficamos o dia todo em cima dela, damos atenção e agora que estamos tomando a consciência iniciando os treinamentos de deixar sozinha em casa, mas ela não fica mais de 3 minutos sem fazer escândalo, retornamos somente depois de 3 minutos sem choro ela já aprendeu alguns truques básicos e fica no place sem problema se tivermos no mesmo cômodo porém, se deixa em outro cômodo, coloca uma barreira pra impedir a fuga ela chora ou fica em alerta com a movimentação sem conseguir ficar ou relaxar no place nesse caso, como poderia proceder com o treinamento, além de claro, dar menos atenção pra ela Flávia, muito obrigada pela sua pergunta, vamos lá pra sua resposta bom Flávia, vamos lá ótimo que você está trabalhando algumas coisas legais com ela ótimo que você já está nesse momento de consciência que você tem que reduzir o afeto e trabalhar um pouco mais na disciplina excelente maravilha que você está fazendo o exercício do place e ela fica bem com você no cômodo, no mesmo cômodo que ela ótimo, isso é um grande passo em relação ao exercício do place se você começou bem e ela fica bem no mesmo espaço que você está com ela está na hora de você começar a inserir distrações dentro desse mesmo exercício então, no vídeo que eu tenho falando sobre adestramento 3D, que é duração, direção e distração é importante a gente inserir esses elementos no exercício a longo prazo então, já que ela fica bem nesse espaço, comece a criar movimento ao redor dela, tá? tudo que você me descreveu aí é típico de um cachorro mais ansioso então, o que é o movimento ao redor dela no exercício do place? ela ver as coisas acontecendo ao redor dela sem que ela tenha que intervir ou participar pra fazer isso, você vai ter que ter ela na guia pra que você possa redirecionar ela para o place quando ela se levantar e quiser vir atrás de você então, comece com coisas simples ande ao redor da sala ande atrás dela dê uma volta atrás dela vá com quem vai sair do cômodo e volte como você está com você e seu marido vocês dois podem fazer esse treinamento até em conjunto uma pessoa vai ficar mais prestando atenção nela se ela tentar se movimentar pra redirecionar ela pro place e a outra pessoa se movimenta mais pela casa como que você pode fazer isso? a guia vai servir pra você redirecionar ela pro espaço dela quando ela sair e você pode usar a comida do dia com intervalos maiores pra criar a famosa duração e distância que são coisas que você realmente quer agora, uma coisa chave em relação ao que está acontecendo com ela na minha opinião, está faltando um elemento básico que é caixa de transporte eu bato sempre nessa tecla porque a caixa de transporte ela cria um condicionamento mental no cachorro de eu tenho que ir pra esse espaço e relaxar eu não tenho nenhuma outra opção de novo, é a diferença entre você deixar o cachorro num espaço quando você vai sair num espaço maior e você deixar o cachorro num espaço mais fechado o fato dela chorar e fazer todo esse escândalo não significa que ela não vai chorar na caixa de transporte na primeira vez mas, quanto mais espaço ela tem mais agitada ela vai ficar eu sempre dou esse exemplo pros meus clientes que tem problemas com o cachorro fazendo muito barulho quando eles saem de casa então, quando você deixa o cachorro se movimentar ele tem um espaço muito grande ele vai na porta, cheira e volta mesmo que você bote um portãozinho ele vai lá, volta, pula no portão tudo isso de cara você já elimina com a caixa de transporte porque dentro da caixa de transporte ela não vai ter essa habilidade ela vai ter que ficar no espaço menor ela vai poder só ficar em pé, dar uma volta e deitar é só isso que ela vai poder fazer lá não significa que ela não vai fazer o xilique lá dentro mas significa que a energia dela vai acabar mais rápido tem cachorros mais difíceis? tem eu conheço chihuahuas que já choraram na caixa de transporte durante uma hora mas lembre do seguinte esse é um jogo de xadrez quando você começa a fazer isso você tá mostrando pro cachorro que nada de errado tá acontecendo na caixa de transporte a única coisa que você quer dele é que ele relaxe o que que eu faço pra facilitar a adaptação na caixa de transporte? eu coloco se o cachorro já for um pouco mais maduro como o seu já é, já tem seis meses você pode botar um colchonetezinho uma toalhinha você pode colocar alguma coisa que o cachorro gosta lá dentro eu deixo as caixas de transporte na minha casa num ambiente intermediário que é aqui no meu escritório eu ligo o ar-condicionado eu boto uma musiquinha de uma música tranquila música de sono de bebê todas essas coisas são adicionais que você pode fazer mas o que faz a diferença de verdade é você, ser humano, ter uma boa associação com a caixa de transporte não veja a caixa de transporte como uma punição como um castigo, nada disso a caixa de transporte é o quarto do seu cachorro é onde ele vai pra descansar como você vai pro seu quarto quando você tem que descansar e comece a introduzir a caixa de transporte quando você estiver em casa isso vai facilitar muito pra ela entender que aquele é o espaço seguro dela outra dica bacana pra quem quer fazer essa adaptação é só alimente o seu cão na caixa de transporte não tem como você errar com isso se você pegar todas as refeições e fizer só dentro da caixa de transporte e nos treinos seu cachorro vai ter muita vontade de entrar na caixa de transporte e ficar lá então como que você faz essa alimentação? pega o potinho de ração o potinho da comida do seu cachorro chama ele com a guia põe o potinho lá dentro ele entra você fecha a caixa de transporte ele faz a alimentação dele e ele sai ah Raquel, botei o potinho de ração ele não comeu lá dentro tudo bem você tem duas opções ou você tira a comida e só dá na próxima refeição ou você usa aquela refeição pra um treino de condicionamento com a caixa de transporte um grão de cada vez só ganha se entrar na caixa de transporte entrou na caixa de transporte fechou a porta, outro grão sentou, esperou, fechou a porta abriu a porta, outro grão e assim vai, tá? você quer criar um novo mecanismo pro cachorro entrar e sossegar na caixa de transporte não tenha medo não tenha dó de fazer esse processo eu acho que você tá indo super bem mas o que tá faltando pra esse cachorro aí é entender que ele pode ficar no espaço dele tranquilo calmo e sereno quando você não estiver presente o que faz a diferença de verdade é o que você faz quando você tá em casa com o seu cachorro acho que você já começou a entender essa diferença isso aqui é não dar tanta atenção criar esse espaço trabalhar mais o place quando o seu place não tiver conduração a caixa de transporte é a sua via alternativa que é quando você vai tomar banho ao invés de deixar ela solta deixa ela na caixa de transporte de repente você vai fazer a janta você vai na cozinha fazer um sanduíche pôr ela na caixinha de transporte deixa ela descansar esses pequenos períodos vão começar a ensinar ela que é assim que a coisa tem que funcionar de novo eu vou dar o exemplo da Matilde que é a filhote de 3 meses e meio que ficou comigo aqui também não tinha hábito de ficar na caixa de transporte dia 1 já ficou então eu já comecei com períodos pequenos a primeira vez que eu coloquei ela na caixa ela chorou um pouquinho mais a segunda vez já não tanto a terceira vez já não tanto e no mesmo dia ela já dormiu na caixa de transporte então por que que parece fácil pra mim porque pra mim é muito natural o conceito da caixa de transporte e eu vejo isso como um momento de descanso de sossego de novo muitos cachorros não sabem como desligar tudo ao redor do mundo deles estimula eles principalmente quando o cachorro é ansioso demais ele faz questão de estar do seu lado de te seguir o tempo todo e isso não permite que o cachorro relaxe e eu acho que a caixa de transporte é o melhor mecanismo nessa hora tá então pense o seguinte ela pode fazer escândalo pode nada está acontecendo com ela a única coisa que ela tem que ela tem que fazer é lidar com aquela com aquela inabilidade de ficar sem você é só isso eu sei que pra muita gente isso é difícil a gente sofre a gente agoniza então comece esse condicionamento de dia se você mora em prédio pra você não incomodar seus vizinhos e lembre deixa ela relaxar pra depois ela sair da caixa de transporte se durar 40 minutos espere 40 minutos nem que você tenha que fazer isso você estando na frente dela depois você indo só pra cozinha deixando a caixa de transporte na sala e assim vai tá a caixa de transporte não é nenhum mistério eu acho que muita gente tem dificuldade de ver o cachorro ter que processar essa informação liberar toda essa energia tóxica às vezes que ele tem mas em algum momento eu garanto pra você que ela vai fazer ela vai cansar tanto que ela vai relaxar e deitar e pronto então não acho que a caixa de transporte vai criar um trauma nem nada disso ela só vai mostrar pra sua cachorra que aquele é o lugar que ela tem que ficar quando ela não puder ser supervisionada isso vai facilitar pra você amanhã quando você quiser sair pra jantar com seu marido quiser fazer alguma programação ela vai ficar no espacinho dela calma e tranquila com uma boa associação com um bom condicionamento bacana no espaço dela isso lá na frente vai te ajudar bastante na questão da distância do exercício do play se você sair do lugar se movimentar da casa sem que ela necessariamente tenha que ir atrás de você tá? mas eu acho que eu começaria por aí tá bom Flávia? experimente essa possibilidade o link sobre a caixa pra caixa de transporte que eu indico tá na descrição desse vídeo se você tiver dúvida você Flávia e todos vocês que assistirem esse vídeo deixa nos comentários desse vídeo desse vídeo aqui embaixo vai ser um prazer ouvir de todos vocês tá bom pessoal? beijo enorme a gente se vê em breve no próximo vídeo